Vaga! O mundo! Tadadam! 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 Bom, galera! Bom, vamos aqui com o céu, com os nossos Gmods! E se você não deixa o seu joinha, deixa o seu joinha aí, como é recetário! E se você não é inscrito no canal, se inscreva! São vários vídeos de todos os dias! O que é isso? O que é isso? O que é que eu tô fazendo aqui, mano? O que é que você tá fazendo, mano? O que é que você tá fazendo? O que é que você quer fazer? O que é que você quer fazer? Será que você sabe o que é que você tá fazendo? Hum... Você tá me vendo? Você tá me vendo? Eu quero mexer com uma caixa aqui. Agora não dá pra subir lá em cima, ok? Eu subi lá... Mano, eu achei um lugar inédito aqui, Cris. O que é que o cara fez? Mano, eu buguei, velho! Ok. Bugou o jogo? É bom ou bug ruim? Eu acho que é um bug ruim, cara. Eu espero que minhas pernas não estejam aparecendo. Com certeza tá, Cris. Ok. Quando o bug é ruim, é tudo ruim, mano. Aparece perna, cabeça, mão... É uma rua, Jack. Eu vou contar que eu vou ganhar, cara. Eu vou ganhar. Eu vou olhar pra cima, então. Quem sabe. Mano, eu nasci num lugar aqui que... Sei lá, eu acho que é bom, viu, Cris. Eu fiz um... Um pulo aqui pra subir em cima de um cano. Hum... E... Você subiu um cano? Passou dois Seekers aqui. Ó, mais um. Passou e não... Ninguém vê. É gostoso esse cano aí? Como é que é esse cano? Nossa, uma delícia, Cris. Hum... Que cano grande, é? Hum... Ai... Mano, calma... Eu vi o Seekers passando, cara. E na sala que eu tô, tem um... Dois, quatro... Mais um cara que tá aqui junto comigo. Cinco pessoas, velho. Ih, vai ser pego. Sete. E ninguém foi pego ainda. Vai ser... Quando um ser pego, já era. Não, mas... Um dos hangar... E tem várias pessoas. Ah é, uma sala grande. Ah, uma sala grande. Ah, então talvez seja mais tranquilo... Ah, então talvez seja mais tranquilo... Ah... E aí..." Ele é definitivamente vindo." E aí..." E aí..." E aí..." Ele é... E aí..." E aí..." O que? Deve ser pra lá que você tá. Tem uma mais em cima de todas. Deve ser o Chris. Não sou eu, não. Olha, tô vendo essa seta mais em cima de todas. Ó, passou um raider aqui embaixo de mim, mano. Consegui ficar atrás dele. Nossa, eu buguei, tô bugado. O outro cara do outro lado também tá bugado. Nossa, que você viu tô bugado, mano. Tá todo mundo congelado assim, sabe? O bug dos bugados, mano. É? Ah, não. O cara me viu aqui, o raider. Ele olhou pra cima e o secret tá atrás dele. Ele vai voltar pra me pegar certeza. Nossa, tá todo mundo dando touch nessa porra aqui. Ih, o cara não pegou. Opa, ele foi pego. Opa, ele foi pego. Foi um cara que passou aqui na minha frente. Foi pego. Ah, então já tem aquela seta ali. Que tinha duas ali atrás, não tem mais. Sim, provavelmente sou eu mesmo. Eu tô vendo uma, duas, quatro setas só agora aí. Ganhei, cara. Caraca, esse aqui é horrível, mano. Eu tô bugado, eu consegui nem descer, não fiquei preso. Nossa, velho. Que passeio. Nossa, agora não vamos ver. Não vou mais naquele lugar não. Mas eu gostei do outro lugar. Opa. Gostei desse lugar. Como é que o cara foi lá, velho? Como é que você subiu lá? Você não vai me contar? Tem que seguir alguém. Estamos pra um lugar novo. Aqui, Cris. Aqui atrás, ó. Esse é o Tobu? Não, o Tobu... Não. Ai, meu Deus. Eu crachei bem na hora que esse aqui vai sair. Ai. Ah, mano. Estou dentro do mesmo lugar que eu escondi. Eu acho que não vai dar só... Exato, temos só de ir nesse lugar aqui. Ai. Ah, mano. Outro rider viu onde eu tô... Ah, aí eu fiquei bugado. Não. Ok. Ixi. Ai, desmixi, mano. Ah, você ficou assim, hein? Ah, ok. Você conseguiu esconder no mesmo lugar? É, só que na trás, minhas pernas não ficou pra fora. Ai. Eu vou ir aí, Cris. Por que você vinha aqui? Porque um cara... Ele sabe como é que chega aqui. Ele tá andando que nem retardado, mano. Ele vai ser pego e voltar pra me pegar. Eu buguei de novo, velho. Eu tô vendo a cabeça do urso lá, o Gena lá. Eu tô bugado aqui. Só beijinho. Ai, ai mesmo. Isso, vem nessa direção. Eu tô bugado aqui, debaixo do pallet, velho. Na verdade, eu tô dentro da caixa agora. Tô vendo. Quer que eu te ajude? Você tá bom aí, viu? Ninguém vai te achar aí. É, mas eu tô comendo minhas pernas e estão pra fora lá embaixo. Não, não. Vixe, não anda não isso aqui. Não tem como andar isso aqui, Cris. Vem aí. Cris, como é que você conseguiu essa maçanha, mano? Eu quero saber se minhas pernas estão pra baixo, velho. Eu só subi em cima da caixa. Tá, mas parece um... umas pernas mesmo. Parece umas pernas mesmo. Tá muito grande pra fora as pernas. Tá, vou tampar você, Cris. Pula em cima da caixa. Você não cai? Aí pula pra caixa e aperta o control. Quebrou. Ai, agora eu buguei. Valeu, animal de teta. Olha o Sigrid aqui, pegar nóis. Ai, meu Deus. O Jean bugou. Fica lá. Não pode dar... Não pode dar... Não pode dar Raid, não. Não pode dar Speck, não. Cai, bugado. O Sigrid também bugou aqui na frente. Ó. O que é isso? A caixa ficou invisível e do nada desse... Sim. Foi isso que o cara deu. Olha, o Sigrid tá bem com o lado de mim. Não pode fazer nada, Jean. O que esse cara tá fazendo? Olha aí. Eu vou ir lá pra baixo, mano. O que é isso? Aí, por favor, ganha, Cris. O cara tá encostado em mim e eu tô ganhando. Eu tô vendo. O Cris do lado do mundo tá, mano. Olha aí. Não tem como te pegar, Cris. Olha aí. Eu sou um ponto azul no meio do nada. Não vou me mover. Eu já tô em cima de mim. Não me pegou. Ai, meu Deus. 20 segundos. Todo mundo deve estar me vendo aqui. Minha cabeça tá pra fora. Ai, minha cabeça tá pra fora. Ai, minha cabeça tá pra fora. Ai, meu Deus do céu. E as pernas pra fora também. Eu buguei dentro da caixa, mano. Eu tô esperando pra me pegar e ninguém consegue. Ai, meu Deus. Não tem como, mano. Vai, Cris, ganha. Ai, meu Deus. O baguco tá ficando azul ou verde. 5 segundos. Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Eu tô com medo dele da Taut. Ai, ganhei, moleque. Nice. Que bug da hora. Hahaha. Hahaha.